Meu nome é Zezemene Tacunha, estou na prefeitura há 10 anos. Trabalho num telhado que pertence ao cabinete do prefeito municipal. Eu sou a segunda mais fada de casa. Quando eu entrei aqui, pra mim era tudo novo, tornou tudo novidado, porque não conhecia nada de serviço. Fui aprendendo aos poucos. Agora, digo de letra. Eu faço o expediente do departamento. Tudo que entra, tudo que sai, as movimentações, tudo sou eu que faço. É muito bom pra trabalhar com contribuição como pessoa. Gosto de trabalhar aqui e quero me aposentar aqui. Música Legenda Adriana Zanotto